Aqui outrora retumbaram hinos, muito coche real nessas calçadas, e nessas praças, hoje abandonadas, rodou por entre os européis mais finos. Arcos de flores, fachos, purpurinos, trons, festivais, bandeiras desfraudadas, girândulas, clarins atropeladas, legiões de polvo, bimbilhar de senos. Tudo passou, mas dessas carias, negras e destes torrões medonhos, alguém se assenta sobre as lajes frias, e em torno os olhos úmidos tristônios, exprai e chora como Jeremias, sobre a Jerusalém de tantos sonhos.